Minha vida tá na trajetória Ela está na desídeca e na balada Só que eu sei o legal de sua, seu negociador Porque tu deixa Vaz e vaz, ou é Vi, vi, e você já lhe faz tão bem E se tu me ama nem sei Por um momento eu até pensei Acho que tu nunca faria isso por mim, bem Se não prova o contrário, yeah Comprem essa pé Pode gastar quanto tu quiser Por favor, manda um salve pra suas amens Que enche o beco pra falar de mim Hoje se finge de amiga só pra ficar com euzinho Você me deixou na mão, gang Atira a escada, toma outro patamar Joguei o Rolex na água Se quer pra eu te encerrar Tô canetando no track Quando cês falam eu meto em pé Fazendo essa vibe Seu pulse linda, parecendo uma slime Estou notando igualzinho, era o brandy Movimentando essa nota Nota, nada verde, eu só ganho Fazendo trap igual na escola Puxando as lindas Trap tá forte e nem tá tomando Um pro tempo Para amassando no track Ganho as lindas Ganho as lindas Faço no track De noque no pé MC Danço no bank Soil Dinheiro na conta cair Pau, 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 pau Eu ainda não fico Ninguém querendo esse banho Com você, eu não me bico Esse mano nunca vai me tirar Não come com fake Tu mais rico que shake E você, Charlie, faz tão bem E se tu me ama, eu nem sei Por um momento eu até pensei Acho que tu nunca faria isso por mim, baby Se não provo ao contrário Compre essa pé Pode gastar quanto tu quiser Por favor, manda um salve pra suas homens Que enche o beco pra fala de mei Hoje se finge de amiga só pra ficar com euzinho E se você, 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 você